O que é a minha filha? É um museu aberto, fica na Avenida Paulista, no casarão antigo. As atividades lá são todas gratuitas. Então, fica o convite, quando eu sonho em São Paulo, visitar a gente lá, podem me chamar. Eu sou formada em Letras, em Português e Alemão, na USP. Então, assim, a formação é muito mais voltada para a literatura alemã. Mas há um tempo já estou me dedicando a pesquisar a literatura fantástica. E aí, quando me convidaram para vir aqui hoje, eu fiquei... Eu estava pensando em falar sobre o Lovecraft, que é um dos autores favoritos. Mas aí o Raul sugeriu que fosse sobre o universo da fantasia. A princípio, fiquei muito feliz, porque é um tema maravilhoso. E logo depois eu entrei em desespero, porque fiquei pensando. Falei, nossa, tudo o que dá para falar dentro disso é um universo... Muitas facetas, é... Dá para falar da mitologia, Tolkien, Lovecraft, Murilo Rubião, Jorge Luiz Borges... Então, um pouco difícil de pensar no que falar. Mas, justamente por isso, eu fiquei pensando no que seria interessante. E pensei em seguir na linha do que eu estudei da literatura e fazer uma apresentação do princípio da coisa e como ela está se constituindo. Uma apresentação um pouco historiográfica, de certo modo. Mas... E queria, assim, outra coisa que, no evento, eu estava falando. Era uma palestra, um bate-papo. Mas, eu queria sugerir, fiquei pensando. Se tem uma coisa que eu aprendi com os jogos e RPG e tudo mais, é que no universo da fantasia, geralmente, tem uma coisa compartilhada. É sempre um grupo de aventureiros que são muito diferentes de si e se juntam para... Para... Mais uns aventureiros chegando aqui. Que se juntam para viver uma aventura. Então, queria convidá-los. Na verdade, aqui já até adiantei o convite para alguns, para que façam comentários e contribuam. Até porque eu me dei conta no processo, né? Falei isso muito de desespero, quando eu me dei conta do quão... Quantas possibilidades tinha. São muitos livros, muitos livros, muitos autores, muitos temas possíveis. E, assim, eu não tenho um caso de perda de memória recente como a Dori, mas, assim... Também é difícil dar conta de todas essas informações. Então, assim, contribuam com o que vocês quiserem, comentem. A princípio, eu estava pensando... Quando eu comecei a pensar sobre o fantástico como um gênero literário, eu fiquei pensando quando que o fantástico, de fato, surge. E a literatura, a gente sabe que ela é um fenômeno muito antigo, milenar. Não na forma escrita. A princípio, as histórias da aula eram narradas oralmente. E... Mas, assim, quando eu comecei a pensar melhor, eu pensei... Quando eu cheguei, foi que o fantástico, a fantasia, de certo modo, ela surge junto ao primeiro lampejo de racionalidade do homem. Porque, a partir do momento que o homem começa a olhar para si, no seu entorno, e pensar o que significa estar nesse mundo, o que é a sua existência, e os fenômenos naturais que ele vê, ele começa a mitologizar esses fenômenos. O sentimento dos mitos é junto com a primeira consciência. E junto com essa própria consciência de tentar pensar o que acontece, tentar arrumar explicações para isso, ele vai dar geralmente voz a entidades, eventos sobrenaturais, entidades, deuses que agem sobre a natureza, fazendo o que ocorra, sei lá, um devão, ou um vulcão em erupção, alguma coisa assim. Só deixar aberto. Preventi para mim mesma que eu não ia mais usar cola nas minhas palestras, mas eu não... Como eu não confio na minha memória, eu vou usar, então, assim, só para não perder o rumo... É orientação, só para lá. Exatamente, só para orientar a coisa. Então, a tradição, a princípio, era oral. Os homens começavam a narrar os feitos, os acontecimentos, a percepção que eles tinham da realidade. E isso, a princípio, tem uma tentativa de explicação, de entender a criação do universo, a própria existência, mas também tem um fator de entretenimento, de preservação da cultura. Não que ele tivesse uma consciência muito clara de que era necessário preservar essa cultura, mas, instintivamente, acaba seguindo por esse caminho. Essa tradição oral, ela vai sendo passada de geração em geração, e... Isso vai norteando os valores que surgem, né? Dentro daquela cultura. O desenvolvimento disso vai levar a... As mitologias. Isso acontece em vários lugares do globo terrestre, na China, na Irlanda, em todos os lugares está acontecendo em diferentes momentos, de diferentes maneiras, de acordo com as questões locais, culturais de cada espaço. Mas... Para não ficar também só nesse início por muito tempo, isso se desenvolve até chegar... Acho que o conhecimento maior disso seria na Antiguidade Clássica, na Grécia, com os poemas épicos. A hipopéria. Dentro desse gênero, o principal exemplo seria o Homero. E por que eu estou falando de Grécia? Não estou falando de Grécia da Fantasia, por que eu estou falando disso? Porque nesses cantos, a princípio, esses poemas épicos, que são poemas, né? Eles são inversos, com uma métrica específica, são cantados, essa métrica, a forma que ele é constituído é para ajudar na memorização do texto, até que isso não seja um texto como a gente imagina agora. O Homero, o Aedo, que é o artista que canta os poemas épicos, ele, geralmente, ele é quem cria essa narrativa e ele faz isso acompanhado de um instrumento musical. Isso faz que ele seja diferente do Rapizodo, por exemplo. O Rapizodo, ele não é como o Aedo, ele não cria as próprias narrativas, ele repete as narrativas de outra pessoa, e geralmente sem esse acompanhamento. O Aedo, ele está muito mais próximo do que seria o bar do Celta, e que a gente conhece, para quem conhece Power Metal, The Bard Song, e dos RPGs também, que é uma classe, geralmente, não sei, eu lembro muito do Gordo. O Gordo também. Não quebra nada. Certo. O Homero, ele vai escrever, a partir da... originando na guerra, no leito da guerra de Troia, ele vai escrever dois livros, são os mais sabores, dois livros. Mania, de pensar na coisa como o livro que a gente lê hoje, dessa maneira, né? Mas ele... ele vai criar a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia, o meu preferido dentre esses dois, ela conta o retorno de Odisseu, o Ulisses, no mito romano, que conta... ele é o herói da guerra de Troia, está voltando para a Ítaca, e essa narrativa, ela conta os dez anos do percurso dele, voltando para casa, e tudo que ele... os percalços que ele passou nessa tentativa de chegar de volta a Ítaca. Nesse percurso, ele vai encontrar, por exemplo, sereias, ciclopes, vários seres fantásticos, se vocês lembrem de mais algum, podem falar, inclusive. As sereias, nesse momento, elas não são como a gente pensa hoje. Tipo, o que a gente vê hoje uma sereia é como a gente pensa, né? Um ser... Pequena sereia. Pequena sereia, de fariel. Uma metade mulher, metade peixe. Nesse momento, as sereias não são assim, elas são seres alados, elas possuem asas, e... elas funcionam como uma alegoria, elas representam os perigos que o mar oferece. Então, no percurso, ele passa por muitas dificuldades, e vários seres representam as dificuldades que ele está enfrentando para conseguir retornar para casa. Isso, assim, eu não falei de dados, mas era mais ou menos no século VIII a.C. visto. Então, assim, pensando que... Ah, mas eu vou chegar nos dragões, aí eu falo de um dado que eu achei interessante, acentemente. Essas narrativas épicas, elas vão servir para criar também a singularidade de um povo. Elas funcionam como uma forma de identidade cultural, que forma um sentido de unidade para aquele... no caso, para os gregos. Esse tipo, esse pensamento de uma narrativa que cria uma unidade nacional, ele vai... essa ideia, ela vai se estender muito à frente, influenciando, por exemplo, a criação da... a escrita das Lusíadas, do Camões, ou do Lys, do James Joyce, em várias narrativas que seguem esse exemplo. O... o Siegfried, o herói nacional alemão, também é um exemplo de tentativa de criação dessa unidade. Geralmente, são histórias que acontecem em Mediarrés, que falam que é tipo no meio da ação. Já começa com tudo acontecendo e as histórias, por exemplo, que veio antes, até as de flashbacks, são histórias dentro da história. as sereias, estava falando das sereias, é interessante pensar que, assim, nesse momento, já fica claro como que vai ser a construção dos monstros, dos seres fantásticos, de certo modo. Geralmente, a gente é sempre parte da realidade para criar alguma coisa, a gente nunca tem como sair, né, tipo, a gente tem que sair de onde a gente está para poder criar alguma coisa. Então, o que acontece? Um processo muito comum de criação dos seres fantásticos, dos monstros, é o hibridismo, a mistura de elementos, de partes, de seres, de coisas. Então, no caso, as sereias, metade peixe, metade mulher, agora, foi uma mudança que aconteceu na Idade Média. a princípio, eram os seres alados, na Idade Média, e essa é a imagem da sereia como um rabo de peixe, e isso vai se cristalizar até por conta de animações como esse Ariel, a Yara, né, o nosso folclore é a Yara também, um exemplo, um bem d'água. Certo, tem o hibridismo, mistura, tudo de elementos, a gente vai ter na mitologia grega, por exemplo, centauros, árpias, fauno, na Grécia, a esfinge é um exemplo também, o catolicismo, a gente pensar na figura da besta, a besta do apocalipse, cérebro, são muitas, é uma forma muito comum de se construir. A informação sobre o dragão, eu estava pensando, quando eu estava pensando nessa palestra, eu fiquei pensando em algum desses seres, e me ocorreu, eu falei, tá, a gente tem a figura do dragão, quando é que surgiu a primeira ideia de um dragão? Alguém olhou e falou assim, não, isso é uma representação de um dragão. E aí eu fui pesquisar e eu fiquei muito surpresa, porque os dragões eles são velhos, mas eu não achava que eram tão velhos assim. A primeira representação é de uma figura rupestre na Austrália de 40 mil antes de Cristo. Eu fiquei passada também, eu falei, nossa, e são seres que eles vão surgir em vários lugares de diferentes maneiras. O dragão chinês não seriamente vai ser como o dragão ocidental. Cada lugar, inclusive, ah, eu trouxe até algumas coisas para, eu não sabia se ia conseguir fazer uma apresentação com o tempo de ator, mas eu trouxe alguns livros para poder usar durante a fala. geralmente, essa figura do dragão ela é muito associada, ele é considerado muito um símbolo do mal, uma figura demoníaca de alguma forma, porque ele está ligado a serpentes. Mas, cada lugar vai dar uma característica diferente. Olhando num cenário de símbolos e mitos, eu vi que o dragão, ele gera, apesar das suas representações, o que normalmente significa que ele é o guardião de um tesouro. Ele está cuidando de um tesouro. Esse tesouro pode ser desde ouro a conhecimento, a relíquias, podem ser várias coisas. E aí eu fiquei pensando, o dragão que a gente acha que talvez mais tenha hoje na imagem seja o Smog, por conta até do livro, do filme, do Hobbit. E aí eu fiquei pensando, quando eu pensei, falei, tá, o Smog não é um dragão chinês. Só que aí eu lembrei que tem animação, não sei se vocês já viram, tem uma animação de 77, do Hobbit. E dentro do grupo de, eu não sei agora o termo, vocês são desenhistas, o pessoal que fez a concepção da arte daquela animação tinha alguns japoneses e eu acho que isso influenciou muito na forma que pensaram ali os seres. E o Smog dessa animação, ele tem um que de dragão chinês, apesar de tudo, se a gente conhece de uma outra maneira. Nessa questão dos dragões que seriam originais das serpentes, outra coisa que eu fiquei pensando, que eu não sabia, é sempre um processo. O nosso boi tatá é também uma figura, é a figura brasileira do dragão. É uma serpente que cospe fogo. Nesse sentido de ser uma serpente, a gente tem já, desde a Bíblia, aparece como Leviatã, que aparece no livro Thomas Hobbes um tempo depois, e as serpentes marinhas também, que a gente vê as hídras, elas são como dragões do mar. Isso floresceu muito durante a Idade Média, pensar no mar e nesses seres fantásticos. Por quê? O homem estava se lançando do desconhecido e o desconhecido, como o próprio Lovecraft fala. É mais fácil citar o que eu sou em questão. O Lovecraft, eles querem esse livro Horror Sobrenatural na Literatura, para pensar na literatura fantástica pelo viés do terror cósmico que ele trabalha. E ele começa o ensaio com a seguinte frase, ele fala, a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. E a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. Geralmente, o desconhecido, tudo que é misterioso é o que vai desencadear a imaginação humana. O que você não sabe pode ser qualquer coisa. Isso tem muito a ver também com essa questão mitológica. O Fernando Pessoa tem um poema que está no livro Mensagem, que ele tem uma frase que eu acho que exemplifica bem isso. Ele fala, o mito é o nada que é tudo. Ele é uma abstração humana que tenta explicar parte dos elementos reais, mas ele pode criar qualquer coisa para tentar explicar essa realidade. E o medo é um fator muito importante. Eu sempre falo, quando a gente está em casa, uma das salas estava falando, quem nunca aqui estava assistindo um filme de terror na sala, está tudo escuro, e aí você olha no corredor escuro e você imagina qualquer coisa. pode sair em braços, tentáculos, qualquer coisa. Aí, na dúvida, você calma um tempo, apaga a luz correndo, sai correndo, dá para a cabeça com a coberta. E eu não sei, a coberta, acho que ela tem uma questão de... Eu fiquei pensando também está a questão de se cobrir, que a gente, quando é criança, está com muito medo, você tampa, e o não ver funciona como uma barreira de proteção. Aí eu até fiz a questão do útero, de você se sentir protegido, fechado, de alguma maneira. Não que os monstros vão ligar para um cobertor te tampando, mas a gente tenta acreditar que isso vai ajudar de alguma maneira. O dragão, eu falei, o mais famoso seria, acho que hoje, por conta do filme e tudo mais, a popularização das obras do Tolkien, o Smog, mas o Tiamat, que na verdade é feminino também, é muito conhecido nosso. Ela faz parte da mitologia suméria e babilônica e eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, quem não conhece a banda deve conhecer por causa da Caverna do Dragão, eu imagino. Essas figuras dos dragões, elas evoluem com o tempo, então se fosse na Idade Média, talvez o mais famoso fosse o Grafni, que é o livro do Dragão que eu sigo e fiz uma outra dia, o Smog que eu faço do Robert. Exatamente. Em cada momento vai ter... A gente vai acompanhando as representações literárias dos seres, ela vai mudando conforme o tempo. Em cada momento, de acordo com as questões culturais, daquele momento, a gente vai valorizar mais alguma coisa. Em detrimento de outras. esses personagens, eles são muito comuns nos bestiados medievais. Os bestiados medievais, eles são incríveis, procurem na internet imagens disso. E o mais interessante, a maior parte dos bestiados medievais foram feitos por monges católicos. Então, assim, você está pensando na questão da igreja, montando catálogos de seres reais, de seres imaginários, como toda parte de uma mesma realidade. Um catálogo como se fosse uma enciclopédia de uma coisa natural qualquer. Mas, nesse momento, na visão desses monges, esses seres imaginários que eles colocavam nesses bestiários, funcionavam muito como alegorias, como eu falei, das limitações, até figurar na linguagem coisas que eles imaginavam. e, muitas vezes, com um fim moralizante. Para dar alguma lição de alguma maneira. Eu trouxe aqui, depois, esses bestiados medievais. Os mapas também, os mapas marítimos dessa época são muito legais. A maior parte dos mapas são povoados de criaturas. E... são povoados de criaturas e que representam justamente esse... o homem está se lançando nas descobertas. Tipo, ah, sabemos que em tal lugar tem as índias, que tem uma terra prometida de tal maneira. Ele vai se lançar no mar. Mas o mar, ele... ele não foi tão explorado assim. A gente, naquele momento, não tinha os conhecimentos que tem agora. E, mesmo hoje, a gente tem muito pouco conhecimento sobre o mar. A gente pensa muito em Europa e Estados Unidos, principalmente. Os autores mais conhecidos, talvez, estejam nesses espaços. Mas, como eu disse, as mitologias, esse pensamento voltado pela fantasia, ele floresceu em todos os lugares da Terra. Japão, América Latina, pré-colombiana, todos os lugares vão representar seres e histórias que trabalham com a ideia de lendas, contos de fadas. Aí, eu trouxe esse livro. Como a gente fala muito pouco, às vezes, da América Latina, do Brasil no sentido, mas, no caso, um autor da América Latina, um autor que fez isso, tentou fazer um bestiário moderno, foi o Jorge Luiz Borges. Ele faz esse livro, o livro dos seres imaginários. Muitas vezes, eu quis ilustrar esse livro, porque ele junta aqui seres de várias culturas diferentes. Não tem iniciação, são só as descrições. Muitas vezes, ele vai buscar como que era figurado naquela literatura específica e coloca só o trecho da maneira que ele encontra na descrição da época. Mas é um livro incrível, porque seria um bestiário mais moderno, que junta, num livro só, seres de vários lugares diferentes. Mas se eu fosse pensar, eu acho que pensando no que seria o melhor exemplo de bestiário moderno, pra mim, pelo menos, eu acho que seria o Manual dos Monstros D&D. Então, esse aqui. Eu não sei se vocês jogam RPG, eu sei que você que joga. Poxa, eu vou fazer porque eu me recuperava. Eu não sei quantos de vocês outros jogam, mas assim, eu acho mesmo que pra quem não joga, vale a pena ter um livro desse. só pelas explicações, pelas ilustrações. As ilustrações, elas são absurdamente incríveis. Elas foram evoluindo cada vez mais também. A gente pegar os primeiros livros de hoje, tem uma diferença. Não esperava. Hã? Tipo o Beholder de antigamente. Exatamente, é. Beholder, esse ser aqui, por sinal. Eu acho que isso fica mais visível ainda nas cartas de Magic, as primeiras cartas de Magic e as de hoje, as associações são completamente feitas. É uma evolução considerável no futuro. Eu acho que se for interromper, vai estar aproveitando assim, fazer esse diálogo também aproveitando a sua pobre voz aí que está fazendo. Mas tem os guias derivados do RPG Além do Maral dos Monstros, principalmente nessa última década, que foram lançados um guia prática sobre dragões, um guia prática sobre monstros, etc. Guias mostrados. E eles têm uma... é totalmente ilustrativa, não tem um caráter técnico como o Livro dos Monstros tem, é mais um caráter de conhecimento e ele tem uma abordagem bem da viettiana, assim, de como explorar eles. Então, aqueles disquetes e desenhos como o Homem Improviral e tudo mais, aquela coisa bem, assim, anatomia e etc., que é bem interessante também, vale a pena observar, olhar para quem gosta, é bem legal. E os vergonhas eles têm, né? Tipo, eles são diferenciados por tipo de escama, cores, cada um de uma cor vai ter uma característica diferente. Então, eu estava falando que nesse momento tem esses bestiários e isso vai mudar depois de alguma maneira. Se eu chegar onde acho que mais interessa, eu vou fazer esse percurso explicar rapidamente. O iluminismo, ele vai acabar um pouco com essa questão do fantástico. O iluminismo, tem o iluminismo, temos um iluminati aqui. O iluminismo, ele é caracterizado por um pensamento mais racionalista, tentando se aproximar mais da natureza de uma forma científica, explicar os feitos, os eventos de uma forma científica, que vai deixar de lado essa questão da fantasia, das narrativas populares. considerar tudo isso uma coisa menor. Isso se dá mais ou menos entre o século XVII e XVIII que vai ter esse percurso. O que acontece? Então, assim, a gente tem ali o pensamento mitológico se formando, a antiguidade clássica por todos esses seres, o cristianismo ainda incorporando tudo isso em seus textos. A Idade Média tem o iluminismo um pouco depois e falar, vamos colocar o foco em outra coisa, pensar na ciência, a razão em primeiro lugar e deixar de lado essa parte muito mística, mais mística, mais fantasiosa. O movimento romântico surge numa resposta a isso. O romantismo tem um caráter de se aproximar novamente do sonho, das questões do sonho e da fantasia. e também de revalorizar as narrativas populares. O que vai acontecer? Durante o romantismo, no meu caso, como eu falei, na formação no alemão, no romantismo alemão, entre os alemães, os irmãos Grimm vão fazer essa preocupação de compilar em antologias as narrativas populares dando uma cara de conto de fada para elas de maneira a trazer de volta todas as histórias para que elas não se perdessem de alguma maneira. Eles fazem isso, eu uso um termo que eu falo que eles fazem uma certa assentícia semântica. Eles dão uma limpada na narrativa, eles colocam em moldes mais palatáveis para que crianças e jovens possam ler porque a princípio esses contos de fadas eles são muito pesados. Eles narram histórias, eles são moralizantes e eles narram histórias terríveis. Dentre esses, por exemplo, a Bela Adormecida. Na Idade Média, essa história da Bela Adormecida surge de 1500, ela é muito mais antiga e a princípio ela relata um caso de abuso. Só que aí eles vão ajeitar isso de uma maneira que ela estava dormindo, estava tudo bem, só chegou e deu um beijo. Ainda assim é um abuso. Ainda assim é um abuso, exatamente. Isso eu acho muito legal de hoje também, pensar nisso, porque se a gente pensar nos contos de fadas, tem uma questão de gênero, pensando que a gente toma contato com esse universo na infância, a gente é super pequeno e já tem contato, sei lá, seja por com sorte os pais contam histórias ou então na escola por narrações ou a Disney ou então nas adaptações filmicas que a gente tem contato muito cedo. Essas adaptações, essas histórias, elas vão influenciar uma construção de ideia de gênero. então assim, eu sempre tive muita dificuldade de gostar das princesas da Disney, de algumas das histórias, bastante por isso, assim, porque elas criam uma ideia de que a menina tem que ser a princesa feminina, ela tem que estar na torre do castelo, ela vai ser salva por um príncipe, ela não tem uma autonomia de ação, de agir por si mesma e felizmente com todas as pesquisas isso é repensado hoje. A gente já tem filmes agora que desconstroem essa ideia. A princesa, ela não precisa mais ser resgatada, ela é uma guerreira, ela sabe lutar por si mesma, ela salva o príncipe ou então ela fala, não, eu não preciso desse clichê do casar e ser feliz para sempre. Eu posso muito bem fazer o que eu fizer da minha vida e é isso. eu acho que isso é muito importante para a construção das crianças que estão vendo isso agora. Como que elas vão pensar os papéis de gênero, como que elas vão pensar, isso muda muito o que, né? Foi no passado, mas conforme elas vão crescer, elas vão entender essas diferentes representações dessas figuras. Mas eu acho que nesse primeiro contato é importante que tenha essa variedade de formas de mostrar que as princesas não são indefesas, que os príncipes não têm, sei lá, de desconstruir as funções de cada um dos personagens. Os irmãos Meek, eles fazem essa mudança para poder tornar palatável em vários lugares. Diferentes pessoas vão fazer isso. O dinamarquês, o Hans Christian Anderson também faz esse processo de compilar obras das narrativas populares de onde ele está. Um autor alemão que eu acho que é muito importante, pelo menos ele é um autor muito importante para mim na faculdade, que eu acho que vale a pena ser citado, é o Eta Hoffman. Ele chama, se não me engano, Ernst Theodor Amadeus Hoffman. e o Hoffman, eu até esqueci de trazer um livro dele hoje. Eu acabei não trazendo nada dele. O Hoffman, ele é muito conhecido por conta de um ponto, por conta de um ponto ótimo. E várias indicações de leitura já. Esse livro é muito legal, inclusive, são contos fantásticos do século XIX, escolhidos pelo e pelo Calvino. Nesse livro aqui aparece esse conto que se chama O Homem da Areia, da Zandman. E ele, esse personagem, ele aparece muito na mitologia portuguesa como o João Pestana. O Hans Christian Andersen, ele traz o Homem da Areia de volta nas narrativas, só que nas narrativas do Hans Christian, ele chama o Le Luque Oye, uma coisa assim. ele seria como um bichinho, um ser que tem a função de colocar as coisas para dormir. Ele, nesse caso, ele é benigno, ele é bom para as crianças, tipo, a criança não está conseguindo dormir, ele vai lá, põe a mão no olhinho e tal, ela dorme, tem um sonho feliz, tudo mais. Se ela for uma boa criança, geralmente, às vezes, você está dando um pouco ruim, assim, mas ele não é necessariamente negativo. Esse personagem no Hoffman, ele vai ser bem terrível, ele tem uma característica mais grotesca. Ele assusta, vamos dizer, o personagem, Nathanael, que começa a ver esse, a criar a imagem desse ser, que a mãe fala, um recurso muito comum das mães usarem, e fala, olha, vai para a cama, senão, sei lá o que, vai vir te pegar, tipo, o que a gente usa, o que vocês já escutaram nesse sentido? O bicho de papão, o homem do saco, eu estava falando para eles agora há pouco, que a mãe de uma amiga nossa, ela falava que um médico nazista viria a buscá-los para fazer experiências, eu fico imaginando, você é uma criança, sua mãe te explica, uma experiência de um médico nazista e fala que a ostada do Mengele vai a gente pegar. É um pouco tenso de pensar nisso. É outro nível de terror. O pior também, ela fala que você é criança, você não entende, chega na linha do ensino médio, você conhece a segunda guerra mundial, e fica traumatizada na vida. Exatamente. Então, ele existiu, né? Terrível. Esse personagem do Opel, ele tem várias ideologias, como eu falei, João Pestana, a... de Hoffman, o homem de areia, da areia, ele coloca areia, na verdade, a função da areia é fazer os olhos, os olhos pesarem para a criança dormir. Ele tem um caráter mais punitivo, e um outro exemplo que a gente pode citar, que também é de um autor de literatura fantástica, do Neil Gaiman, do Sandman. Mas o Sandman, no Sandman, o Morpheus em si, ele não tem essa característica tão próxima da homenharia do Hoffman. Quem vai ter... Agora eu esqueci o nome do personagem, gente, é... É um nome com C, mas eu não estou lembrando da palavra. Corinthio. Estava pensando em uma palavra inverta nas letras. E Corinthio, ele tem uma obsessão dentro das narrativas do Sandman, são vários capítulos, vocês talvez já tenham visto. Corinthio está muito mais próximo do homem da areia, porque ele tem uma questão, ele tem um lado maligno, que o Morpheus não tem dessa maneira que aparece no ponto do Hoffman. essa... Eu fiquei pensando na ordem que eu falaria as coisas, porque, assim, eu fiquei... São muitas coisas possíveis serem faladas, foi muito difícil pensar no que falar e também os autores a citar nessa conversa. Então, assim, nesse percurso que eu estava fazendo até agora, a gente caminhou até o século XIX, e o romantismo vai estar acontecendo tendo... Acho que o auge dele vai ser no século XIX, vai ser no século XIX, e... logo na sequência disso, a gente tem uma virada do que é o Fantástico. Porque, assim, o Fantástico é muito vinculado aos contos de fadas, às fábulas, lendas, lendas, mitos, e aí, de repente, surgem... Eu não vou citar falar um, mas dois autores, vou falar de um cada vez, obviamente, mas acho que o principal seria o Tolkien. Sei que aqui os meninos gostam muito. O Tolkien, ele vai ser um divisor de águas, porque ele é professor de filologia, ele estuda línguas antigas, e ele é professor de literatura na Universidade de Oxford. Ele... Deixa eu só acompanhar a hora. Ele cria... O Tolkien, ele entra num... num setor do Fantástico que seria chamado de Alta Fantasia. Ele cria um mundo secundário, todo mundo à parte pra narrar suas histórias. E ele faz isso com uma maestria que é, assim, beijável. linda. Vocês já leram e releiram e acompanham. Ele vai usar de todo esse conhecimento que ele tem de filologia, de história, de mitologia, pra pensar nesse universo que ele tá criando. Eu não trouxe esse outro livro, eu acho. Trouxe tanto livro hoje pra ele, pode me perder uma livraria com muito mil livros. Ele... Eu comprei um livro recentemente que se chama Explicando o Tolkien. E aí... E é muito legal, que ele tem algumas curiosidades, e foi isso que eu não sabia. Ele vai buscar, por exemplo, nos manuais dos exércitos britânicos, a questão de pensar, por exemplo, o terreno. Então, todos os mapas que ele desenha, vocês já... que já... que já... que já... que já... que já se mariam. Nos livros dele, geralmente, ele coloca mapas do território, inscrições, de alguma maneira, ele coloca várias ilustrações. para pensar, por exemplo, nos mapas, ele vai nesse manual do exército britânico, pensar na... por exemplo, ele calcula quanto tempo um anão levaria para percorrer o terreno de tal maneira. Quanto tempo... É, tipo, pensando em cada uma dessas classes, dos seres, das características de cada um, ele pensa em como que se desenrolaria naquele terreno. e ele pensa a questão topográfica, as línguas, de toda uma cultura. A estrutura que ele vai seguir é muito semelhante à nossa. A gente pensar no Silmarillion é um mito cosmogônico, tal como a gente vê de diversas maneiras, por exemplo, no Antigo Testamento. Até a coisa das datas, né, de como vai narrando, no começo, às vezes, é muito cansativo. Você começa pelo Silmarillion, você fica meio tipo, nossa... Eu geralmente quando alguém pergunta o que que lê pela primeira vez, eu falo, lê o Hobbit. Acho que é mais mais semelhante e depois vai pro resto porque é mais fácil de acompanhar também. E ele vai usar esse conhecimento das línguas que eu tava falando pra criar as línguas élficas, pra pensar na grafia, como que essa... cada um desses grupos se organizam, quais são as características. O Tobin, ele identifica muito... ah, ele vai... Uma coisa que eu acho muito incrível é quando os autores de literatura fantástica pensam sobre o que que é o fantástico. E o Tolkien faz isso nesse livro aqui, sobre histórias de fadas. Ele vai descrever o que que pra ele é esse fantástico. E ele fala que fantástico é um encantamento com o mundo. Que essa fantasia é uma forma... Ele relaciona muito isso com a figura dos elfos. Essa forma artística de lidar com o mundo. Deixa eu só ver aqui. ele fala... Ele fala... Vou citar ele também que é... Ele fala que a mente humana é capaz de formar imagens mentais de coisas que não estão presentes de fato. Essa seria a principal característica da teoria fantástica. Ela traz fatores, seres, eventos sobrenaturais pra narrativa. Ele fala... A faculdade de conseguir as imagens é ou era naturalmente chamada de imaginação. Mas em tempos recentes, em linguagem técnica, a imaginação muitas vezes tem sido considerada algo mais elevado do que a mera criação de imagens, atribuída às operações relacionadas à fantasia. Assim, tenta-se restringir, eu deveria dizer, perverter a imaginação ao poder de dar a criações ideais à consistência interna de realidade. Essa consistência interna é muito importante pra qualquer criatura fantástica. Eu falo que assim, pra ser um autor do fantástico, talvez a principal característica necessária tem um domínio da linguagem muito apurado. Por quê? É necessário você saber descrever muito bem. Você tem que fazer o principal fantástico, o Hoffman. O Hoffman é um crítico búlgaro que ele vai pensar o que é esse gênero literário. Ele escreve esse livro em produção de literatura fantástica onde ele vai colocando quais são as características principais. Ele coloca uma coisa muito interessante. Ele fala que o fantástico ele existe enquanto a excitação existe. Ele só existe enquanto você está compactuando com aquela história. Você começa a dar uma história fantástica. Geralmente ela tem um esse estranho ele tem um fator cativante. Dependendo da história, tem um escrito cativante assim. Mas ele chama atenção de alguma maneira. Ele desperta a sua imaginação. Você começa a pensar tipo, nossa esse terreno era de tal maneira. Esse ser. E cada um aqui vai criar isso de um modelo diferente. mas a questão principal é essa excitação. O fantástico ele dura enquanto você compactua com o autor que está escrevendo. A partir do momento que você fala não sei começa a discreditar aquilo isso se torna uma outra coisa. Você não faz mais parte daquele mundo paralelo ao qual você estava se inserindo durante a leitura. um exemplo que eu fiquei pensando conversando com Adriano e conversando com várias pessoas sobre essa questão do fantástico e cheguei em dois exemplos que são bastante disparatados entre si mas que eu acho que funcionam bem para exemplificar o que seria essa crença. O fantástico ele depende da nossa credibilidade. e talvez dois exemplos bons para isso seria a Sininho do Peter Pan ou ainda numa outra via o Fred Kruger. São dois seres de diferentes tipos uma fada um ser monstruoso que tem até a ver com essa questão do homem da areia de visitar através dos sonhos e tudo mais mas dois seres que eles claramente dependem da nossa crença para que eles se fortaleçam. tem uma animação que a gente conhece chama da Sininho da DreamWork chama como é o nome? A Lenda dos Guardiões se não me engano que eles se reúnem com os principais mitos do mundo como o Papai Noel o Coelhinho da Páscoa e trata exatamente disso. sim o Primo Tio exato muito bom por sinal que trata exatamente disso da questão de acreditar que até tem uma dívida você falou questão de Sandman que ora ele é vilão ora ele é bonzinho nesse ele tem uma divisão física tem o Bicho Papão que é uma versão negra dele e o próprio Sandman que é uma areia dourada e tal seria mais bonzinho porque ele é totalmente bonzinho é verdade esse é um exemplo muito bom por sinal vou agregar isso porque funciona bem para explicar eu fiquei pensando nesses Origens dos Guardiões é esse mesmo é um bom exemplo esse porque justamente são personagens que eles dependem da nossa crença para que eles existam existam de alguma maneira até que eu passei por um período agora bem mais tranquilo em questão às fases estou sobrevivendo e assim justamente então assim a gente aqui pelo menos eu acho que vocês são leitores do Fantástico que nem eu sou a gente se permite compactuar com isso com frequência eu acho isso muito necessário pensar que sim a razão ela é muito importante mas a imaginação ela é uma parte da realidade muito importante também então assim você conciliar esses dois uma coisa não exclui a outra o Tolkien mesmo fala sobre histórias de fadas ele fala que alguns autores fazem essa crítica falando que o Fantástico a fantasia não se respeita a razão e fala não totalmente errado você acreditar nesse poder imaginativo nesses elementos mágicos é você ampliar a sua visão diante da realidade é você se permitir ver muito além do que os olhos físicos conseguem mostrar a princípio e a gente sabe isso é isso é muito clara também acho que o Lovecraft é um cara que trabalha muito com essa ideia é muito o pão limitado a nossa compreensão da realidade essa questão do medo do desconhecimento trabalha justamente com isso uma coisa importante também dessas características o Fantástico tem essa característica de trazer o sobrenatural de necessitar do pacto do leitor com o texto outra característica muito comum da literatura de fantasia é a jornada do herói o Joseph Campbell que é um mitólogo ele vai trabalhar isso no livro que se chama O Herói de Mil Faces ele vai falar no livro ele divide essa jornada em 12 estágios eu não vou citar todos os estágios vou reduzir para facilitar mas basicamente e assim acho que o Hobbit é um exemplo muito bom dessa jornada disso porque o herói está lá um ser comum na sua vida fazendo suas várias refeições do dia e do nada aparece um chamado que é o chamado para a aventura aí vem a questão o herói aceita ou não esse chamado às vezes ele tem uma recusa mas para que a aventura aconteça ele tem que aceitar então ele aceita o chamado da aventura ele vai se lançar nesse desconhecido para que a aventura exista ela precisa de percalços de obstáculos de provações para que justifique que ele seja um herói então e nisso os monstros são essenciais porque os monstros eles funcionam com obstáculos para que o herói fosse seu objetivo normalmente para que ele se torne herói ele consegue conquistar de alguma maneira que não seja o objetivo da maneira que ele pensou mas ele alcança às vezes um conhecimento às vezes a conquista de alguma coisa pode se dar de várias maneiras e depois tem a questão do retorno que é o voltar para a vida ele pensar nessa jornada isso tem muito a ver também com o romance de formação que é um gênero que surge na Alemanha e que vai pensar no indivíduo numa jornada de conhecimento de entender a si próprio de se jogar no mundo para poder se entender um pouco melhor outra característica também que acho que vale a pena citar é que nessas narrativas é muito comum o embate entre o bem e o mal tem uma questão maniqueísta muito frequente eu até lembro que no livro na descrição do livro do Rafael o animador de Sanagor tem isso é um mundo imaculado que sofre são os filhos do Sol exatamente eles tem que defender o astrolábio que é a relíquia que abre um portal e tem esse embate na narrativa entre o bem e o mal e os guerreiros como que eles se posicionam para conseguir chegar no seu objetivo isso está muito presente isso já também outra coisa que é repensada os contos de fadas hoje estão desconstruindo a questão de gênero muitos autores estão desconstruindo esse formato da jornada do herói eu confesso que eu ainda não li as crônicas de gelo e fogo é uma empreitada que exige um pouco de atenção mas eu acompanho a obra do Martin e ele eu acho que assim pelo que a gente vê até na série isso é muito visível já não é mais uma questão de bem o bem contra o mal não é uma coisa tão binária são várias lutas de poder várias várias questões muito mais multifacetadas e que mostram esses jogos esses como eu ia dizer esses jogos de poder mesmo de disputa de como isso acontece de quais são os meandros os subterfúgios não é tão tão delineado um herói ele pode mudar no percurso se tornar um anti-herói eles são muito mais maleáveis não é tão rígido essa postura do bem contra o mal e acho isso muito interessante assim pra repensar como que o Fantástico pode ser construído ah uma coisa que também eu acho que eu tô conseguindo eu pensei em muitas coisas quero dar conta de todas elas ah uma questão nessa questão da aventura da jogada de herói de tudo isso acho que uma coisa importante de falar é que o Tolkien ele é ele é esse divisor de águas ele tanto é isso que nos anos 70 vai surgir o RPG pensando nesse universo da fantasia né ah o D&D surge em 74 um é Greg? Digas? Digas? Digas o primeiro nome é esse mesmo né e o David e o David Arnison eles vão pensar em como trabalhar como permitir que você interaja com esse universo da fantasia é um jogo que você cria e interpreta personagens e eu acho que talvez assim eu fiquei pensando muito assim eu aprendi muito sobre isso com os meninos que estão aqui hoje porque joguei é vocês mesmos não fujam disso porque a gente jogou jogos de tabuleira RPG várias coisas juntos e eu acho muito interessante pensar o RPG ele é um jogo com potencial assim muito vasto porque ele é um jogo colaborativo no qual você vai partir com uma aventura numa par que é um grupo de personagens que eles são geralmente muito diferentes entre si com características muito diferentes você pode ter um bárbaro um mago que a gente fica muito com a figura do Leo às vezes ele é o iluminato e ele permite também que a gente saia tem um descentramento do eu por assim dizer você sai do seu lugar de conforto da sua identidade aqui e se permite viver por alguns instantes uma uma história num mundo paralelo com características diferentes dividindo isso com outras pessoas e é um jogo que envolve geografia história mitologias matemática acho que esse é um aspecto do Fantástico Modelo pelo menos dessa vertente que você está discutindo é que ele é fantástico porém ele é crível ele não fala tanto assim como por exemplo você pegar o Fantástico do do Gabriel Garcia Marques que é muito mais incrível do que esse lado todo ele tenta espejar um mundo novo uma realidade nova dentro do que a gente acredita que poderia ser possível e é um mundo que dá para você acreditar poder ser possível sim eu falei isso na outra palestra eu estava falando que eu não sei como vocês lidam com isso mas para mim depois que eu comecei a ler o Tolkien e pensar na Terra-média a Arda todo esse universo para mim é muito difícil dissociar isso do nosso mundo porque ele cria isso como um desdobramento desse mundo como se fosse um tempo antigo justamente e são as interpretações da vida dele a obra dele ela tem um punho filosófico e pessoal por isso que ela é difícil ele escreve o Hobbit para os filmes ele escreve o Silmarillion como o escape para sobreviver aos horrores da Primeira Guerra e tudo isso é transportado o Folha por Neagle como uma representação do próprio engenho dele de como ele lida com a questão da criação realmente é bem complicado por isso mas no tempo é crível por isso ele pega as experiências desse mundo e transporta para um outro mundo da maneira como o Neagle enxerga e a partir do momento que você compactou com aquilo que você se coloca dentro desse mundo aquilo é uma verdade e assim às vezes é difícil para mim pensar que isso não é uma verdade daqui para mim existia sei lá antiguidade clássica Terra-média é uma parte do todo a ponto de ter questões difíceis como os Balrogs tem asas ou não ele deixa essas vacunas mas inclusive o Ricardo que está aqui é uma anedota sim eu nunca resisto eu fiz um trabalho quando eu estava fazendo letras eu fiz um trabalho sobre criatura enquanto juvenil que eu escolhi falar sobre o Hobbit eu falei sobre o Hobbit nas várias possibilidades diferentes mídias falei sobre o filme o quadrinho o livro e animação 37 e eu estava pesquisando sobre tudo isso na época aí um dia eu estava no metrô estava terminando de ler pela sei lá qual vez o Hobbit acho que foi o livro do Tolkien que eu mais reli e aí o Ricardo me liga e ele falou ah e aí tudo bem tudo bem o que você está fazendo eu falei ah tem na Terra Média buscar o Hobbit falou um silêncio aí ele é acho que você está lendo demais essas coisas na hora de falar talvez acho que você está ficando um pouco doida mas eu falei não gata estou indo na loja Terra Média buscar o quadrinho do Hobbit mas realmente assim eu fiquei pensando de coisas eu acho que dá um um bug no cérebro até porque eu me identifico muito com a figura do Hobbit pelo tamanho pelo apetite sem fim por comer 30 mil vezes no dia então para eu acho que só para fechar os autores que eu queria falar o Lovecraft vai ser um outro ponto importante dessa ideia do fantástico o Tolkien ele vai estar na Europa inglês o Lovecraft americano ele segue uma outra tradição ele vai seguir a tradição do romance gótico ele vai se furar em um deles autores como o Edgar Allan Poe ele vai trabalhar com uma outra ideia do fantástico que não é essa do Tolkien ele não vai criar um mundo secundário todo mundo secundário todo mundo secundário ele faz um outro processo que também é mais próximo por exemplo do Neil Gaiman o Neil Gaiman ele vai trabalhar em uma outra via ele é um fantástico muito calcado no mundo moderno ele é um fantástico quase cosmopótamo contemporâneo ele trabalha de uma outra maneira o Lovecraft ele vai trabalhar com uma ideia e assim para quem não conhece esse livro eu realmente indico a leitura do Horst sobre a Natal na literatura porque ele faz um percurso do romance gótico de vários autores ele fala de Edgar Allan Poe ele vai falar da sua própria escrita também ele o Lovecraft ele trabalha com essa questão do desconhecido ele vai trabalhar de terror cósmico esse terror cósmico ele trabalha com os nossos medos mais primordiais ele volta tanto o Tolkien quanto o Lovecraft eles vão criar misologias próprias mas de maneiras completamente diferentes o Lovecraft ele vai trabalhar com tudo que a gente não sabe do universo toda você olhar para a imensidão céu lá fora e pensar em tudo que você não sabe sobre aquela escuridão toda que pode ter alienígenas que podem ter seres de vários tipos que é também ele faz isso para cima e para baixo porque ele vai trabalhar tanto esses seres são alienígenas eles vieram de fora mas eles estão realmente nas profundezas das águas o Kuturo dorme em Rilie morto ele espera lá sonhando e nessa via ele vai criar todo um panteão dos grandes antigos The Great Old Ones e surgem seres que também não se apresentam para baixo ele tem um espaço da inconsciência na própria exato o que eu acho o mais difícil do Lovecraft é que assim não adianta lutar contra o bem contra o mal contra o mal nada você vai ficar louco é isso no fim das contas até estava vendo aqui os jogos do lado vocês já estavam jogando Eldritch Horror que é baseado nesse mundo do Lovecraft é um jogo gente que assim é você aprender a perder o monstro vai te ferrar você vai vai ser difícil não tem como é muito difícil você conseguir por mais que você seja ótima estratégia jogue muito é muito difícil conseguir bater esses monstros você vai ficar louco a ansiedade é inevitável eu trouxe aqui para mostrar o Lovecraft eu queria trazer o chamado do Cthulhu eu acabei esquecendo porque o chamado do Cthulhu ele reúne alguns dos principais contos dele uma coisa legal também é que o Lovecraft ele vai diferente do Tolkien que tinha já um nome na universidade que era um cara muito respeitado que tinha um conhecimento acadêmico diferente o Lovecraft é um cara que assim ele faz parte de uma aristocracia decadente ele tem uma versão às modernidades que o mundo está passando naquele momento do século XX a 1920 muita coisa está acontecendo na economia a cidade está acelerando e ele vivendo uma outra lógica com a tesma basicamente tesma exatamente e aí ele vai para ele conseguir dar vazão a essas histórias ele vai publicá-las nas revistas de Pulp Fiction que são revistas feitas com papel barato papel de reciclagem que é uma forma de popularizar se tornar acessível a publicação dessas histórias eram revistas baratinhas que você comprava em qualquer lugar traziam várias histórias e vários gêneros literários surgiram nessas revistas a gente tem desde as revistas de Pulp e Sci-Fi com caras como Asimob publicando tem as de contos policiais com grandes caras como o da Shell Hammett e Raymond Chandler e vai ter essas de terror que acho que o Lovecraft é de longe um dos principais autores que publicaram nessa vida ele passou a vida pobre tipo sustentando-se as duras penas era um cara muito como pode dizer peculiar ele tinha uma dificuldade de interação de entender as questões sociais do seu tempo então ele viveu muito tempo recluso sem querer achar outros caminhos para ganhar dinheiro só essas publicações mesmo e aí ele vai criando dentro desses pequenos contos o primeiro conto é de 1917 ele vai criando todo um panteão de seres alienígenas bizarros que levam essa questão do hibridismo a outra outra esfera a um outro nível e assim o que acho mais interessante é que o Tolkien você sabe ouve falar Terra-média você traz o Tolkien na hora ligado muito ligado o Lovecraft tem uma característica diferente alguns dos seres que ele cria eu acho que os dois exemplos melhores seriam o Cthulhu e o Necronomicon eles se tornaram icônicos tão icônicos que eles se desprenderam já do autor a gente conhece às vezes o futuro hoje a gente tem toy art ele aparece em séries animações inclusive o Stranger Things tem uma influência eu acho que tem um pouco disso já começa com as coisas jogando D&D tem essa questão do mundo invertido do underworld mas o ser em si aquele monstro o Demogorgon tem o que Lovecraftian o cultura e o Necronomicon eles aparecem em várias narrativas descoladas da ideia do que é a literatura do Lovecraft em si eles se tornaram coisas à parte a gente às vezes conhece as pessoas conhecem esses personagens esses seres esses artefatos Eles não conhecem a literatura do novel Bob Pratt No filme A Morte do Demônio, por exemplo, de Sam Raimi Aparece o Necronomicon E muita gente, o Necronomicon também é conhecido como Al-Aziv Que é o livro escrito pelo árabe louco, o abdu-al-as-harebe E assim, como se fosse um livro proibido dos mortos Um livro antigo E às vezes eu tô pensando, se não tem pessoas que realmente, sei lá Acharam uma manuscrita que alguém fez em algum momento E contua lá o negócio achando que você é, tipo, total louco, total real Não sei nem o que pensar, não duvido de mais nada desse mundo Tudo é possível Mas, ah, eu também, na palestra passada que eu dei Eu tava falando sobre o Lovecraft no cinema As adaptações filmicas que foram feitas a partir da obra dele E eu queria indicar, né, pra quem não conhece a história do Lovecraft, o autor em si E as repensas que ele traz Esse quadrinho aqui, ele é bem legal Ele, inclusive, no evento da Devira Um quadrinho que a Devira publicou Ele conta a biografia do Lovecraft Só que colocando ela mesclada com elementos que ele mesmo criou Então, assim, mulheres tentaculosas Ele tendo casos de insanidade Tipo, lapsos E quem fez a introdução desse quadrinho é o John Carpenter Que fez um filme, assim, que eu indico de olhos fechados Pra quem simpatiza de alguma maneira com o Lovecraft Chama Beira da Loucura Tem, na verdade, tem muitas, muitas narrativas Na palestra que eu tava falando Tem do além Tem Liga de Outro Mundo Tem várias possibilidades Tem muitos filmes que falam Mas esse do John Carpenter Ele cria um alter ego O Sutter Cain E ele Um alter ego do Lovecraft E ele vai trazer os elementos A narrativa do Lovecraft Várias referências De maneiras muito sutis Assim Incrível Incrível E aí, assim Ah, outro Também vou aproveitar pra mostrar esse daqui também Esse aqui é um outro que eu comprei recentemente Que acabou de sair E que são várias narrativas Baseadas nas histórias do Lovecraft Uma coisa que eu percebo hoje É que Antes Esse mundo do RPG Dos jogos de tabuleiro Estava muito calcado Essa coisa mais medieval Mais retada pro todo O Lovecraft agora Tá chegando com tudo nisso Aí eu até trouxe Tem uns médicos aqui Eu trouxe Tava Peguei Que a coleção nova do Magic Tem uma influência muito forte do Lovecraft Tava vendo O D&D Que é a edição Que saiu também Tem seres Que remetem A Aos personagens Lovecraftianos Cada vez mais Ele vai se inserindo Nesses jogos Nessas narrativas São muitos os jogos A E acho que também Pra fechar Já vou Encaminhar pro fim A Eu queria falar da Devir A gente deve estar aqui O evento é da Devir E eu nem posso Nem Consiga expressar O pão Ser significativo Porque A Devir Ela tem papel muito importante No Brasil Em relação a Popularização Dessa Dessa Teatura fantástica Dos jogos Principalmente A Devir surgiu Há 20 e tantos anos Atrás Eu esqueci agora O fundador é Douglas Quinta Reis Se não me engano Tem entrevista com ele Na internet Dá pra achar fácil Vai ser um cara Super legal Pra Torcar a ideia Ela surge Sim Eles ficam sabendo Ah, tem um jogo Tinha uma GURPS Vamos ver qual é Que é desse jogo E resolvem trazer A princípio Eles traziam jogos Em inglês Né? Que eles importavam Mas aí Tem essa preocupação Ah, a gente Vamos traduzir Né? Pra português Ser mais acessível E isso é muito importante Eu acho que Pra jogos Pra Até popularizado Porque aí Com a tradução Do D&D Em vários jogos Mais pessoas Conseguem Adentrar nesse universo E Vamos fazer Gente Vocês não jogam Joguem Porque É muito divertido E Eles publicaram Muitas coisas Tanto do Quadrinho do Hobbit Que eu tava buscando Inclusive no dia É uma publicação Fazer vida E tem esse Lovecraft Eles tem Várias vias E eles vão Desde tipo HQ Board games RPG São muitas frentes Né? Tem os campeonatos De Magic Também Que é outro jogo Que trabalha Com isso Num era bem interessante Eu não sei Acho que o Alexandre Talvez Posse me ajudar Né? O Deu Brazos Tem essa característica Também de Ter uma relação Mais próxima Com esses seres Lovecraft Tive Né? Então Eu acho que É uma coisa Que vale a menção Que você falou De jogos E etc Tem um mundo Que foi criado Em homenagem Ao Lovecraft E E o Edgar Allan Poe Que era no Lost E o nome Inclusive O Raven É por causa Do Corvo Do Corvo E o Lost É por causa Que o Lovecraft Ao pedido dele Dos amigos dele Era Loft Então É justamente É um apanhado É um apanhado A mitologia deles E transportado Para um Exatamente Outro jogo Que valia a pena Citar Que eu não falei É o Forgotten Realms Do Salvatore Né? Que tem o É Faero? Paula Sempre Os nomes Eu acho sempre Muito difícil Os nomes Tanto do Lovecraft O Tolkien Todos É sempre Muito difícil De guardar Para mim Pelo menos Ah Uma coisa Que eu acho Que vale a pena Citar Que está Muito pouca gente Sabe É que Teve um escritor Irlandês Que influenciou Muito Que foi Muito importante Tanto Piu Tô Como Cés Lewis E Inclusive Piu Lovecraft Que chama Lorde Dansary Era O Eduard Blanket Dansary Era um Barão Ele era chamado Barão Dansary E ele Ele escrevia Fantasia Ele tem Uma série Que chama Tempo e os Deuses Na verdade Eu acho Que não tem tradução Da obra dele Ainda no português Ele tem Acho que a obra Mais famosa É The God of the Afegana E Todos esses autores Dialogaram De alguma maneira Com as obras Desse cara E é uma coisa Que pouca gente sabe É um autor Que eu sempre Torço muito Para que ele Seja Traduzido Para que seja Surja mais Pesquisas Que fala Dessas influências Eu acho que seria Muito interessante De pensar Como que Ele Lá na Irlanda É um cara Que pra gente É tão desconhecido Influenciou Todos esses Grandes autores De diferentes maneiras Ele vai influenciar O Lovecraft Principalmente No ciclo dos sonhos Que é Principalmente Nesse livro aqui A busca Uniqueza de Cadáforo Que é uma outra Vertente Logo que a gente Dá um desvio Dos mitos do Cthulhu E vai trabalhar Com a questão Do sonho Do onírio Que tá já Tipo Do Robocente Do todos os autores Acho que Pra encerrar E eu quero que vocês Façam as considerações Mais tudo isso Ah Só pra eu citar também O Rafael Ele me trouxe aqui Esse livro São três contos Do Lovecraft Que saiu recentemente Mas Ele me contou Acho que é uma arte Mais anime Mais anime De mangá Então Eu nem vi ainda Pensando em levar Já hoje Da casa Porque eu achei Só a capa Já é bem bonita Não tinha visto ainda São três contos Que eu não conheço Especificamente Que seriam O templo O cão de caça E A Cidade Sem Nome Achei curioso Acho que vale a pena Mencionar Mas assim Pra fechar O universo da fantasia Ele é muito amplo Uma coisa Que eu queria ter feito Mais agora Mas assim É difícil A gente fica muito preso Nesses autores Estrangeiros Mas É A tentar Que assim Na América Latina Tem uma tradição Do Fantástico Muito interessante Que ela vai ser É do Jorge Luiz Borde De dar um exemplo Do Júlio Cortázar Também E aqui no Brasil A gente tem o Murilo Rubião Que vai trabalhar Numa vertente Um pouco diferente Do realismo mágico Que ele traz O sobrenatural Pra realidade Mas banalizando Como se assim De repente surge um coelho Que se metamorfoseia Em vários seres E ele chega Conversa Ninguém acha estranho Ele põe um cigarro Que é bem legal também Pra conhecer Já citei alguns Exemplos aqui Já tem várias Indicações de leitura De certo modo Mas Ouça-se adições Também Tipo Tem história Sei lá Fantástico Japonês Nórdico Que agora O God of War Dos jogos Eu falei muito Do jogo de tabuleiro Do RPG A gente tem Os jogos Tipo O God of War Que eu ia trabalhar Com a ideia Da Grécia E agora Na versão nova Com a Antologia Nórdica E é um jogo Muito lindo Por sinal É um dos jogos Acho que eu acho Visualmente Um dos mais bonitos E O que Eu fiquei pensando Assim Ah Também A gente valoriza Muitas vezes O estrangeiro A questão Dos folclores Nórdicos Europeus E muito pouco Nosso Eu acho De que falta Um pouco Essa visão De um autor Que olha Para o nosso folclore Para os nossos seres Fantásticos Que tem muita relação Com todos esses seres De fora Como eu falei A Yara O Boitatá Estão todos relacionados Com dragões Sereias E tudo mais E que trabalhe Mais profundamente Nesse sentido Mas Acho que sim Se Uma coisa Que eu posso Das conclusões Que eu tirei Pensando em tudo isso Que eu queria falar Para vocês hoje É que o Fantástico Ele tem Algumas Interessantes Seriam A popularização A popularização Disso Formou muitos leitores Acho que muita gente Aqui Eu não sei Alguns Eu não sei a idade De cada um Mas alguns Se formaram Lendo Tolkien Sei lá Ninguém O que vocês Vocês leram Vocês Jack King O Terry Prescott Até que pensando Porque eu não sabia Que os amigos Que estão aqui Tipo Bás tem tatuagens Né É Bás e Atmos Do universo Acho muito Muito legal Isso Porque falei Qualquer coisa Eu posso pegar os amigos se exemplificar, falar assim, vem cá mostrar Torre Negra vem cá mostrar, sei lá uma inscrição elfica muito comum de ver tatuagem assim mas popularizou muito, isso formou muitos novos leitores, eu percebo toda uma nova geração que surge, como por exemplo Harry Potter, que começou a ler muito, lendo Harry Potter e acompanha até hoje inclusive falando dos sexotásticos, dos bestiais tudo mais, acabou de sair, os animais fantásticos de onde habitam e a outra coisa que eu acho que seria esse mundo do fantástico, ele amplia a nossa visão da realidade, eu acho que muito mas eu acho que uma das coisas mais interessantes é que assim, quando eu fiquei pensando o que isso significava pra mim de alguma maneira principalmente, é que a gente vive uma vida muito acelerada, um mundo muito acelerado a vida, tudo acontecendo ao mesmo tempo eu moro em São Paulo, imagina você vai na vida paulista é um fluxo sem fim de informações, de coisas acontecendo quando você se permite adentrar nesse universo de alguma maneira do universo da fantasia que é o tema e tudo mais você se permite sair desse valor de conforto entrar aprender sobre um outro espaço aprender sobre novas culturas sobre novos seres viver uma outra realidade e isso coloca a gente em contato com uma coisa mais primitiva uma coisa mais mítica a gente de repente sai dessa coisa acelerada da realidade e começa a viver ali num mundo em que o tempo mítico ainda existe que as coisas elas são pensadas e vividas de uma outra maneira e isso contribui muito acho que a forma que a gente mesmo pensa a nossa a nossa existência a nossa realidade aqui nesse mundo uma coisa também que eu fiquei pensando que eu acho que vale a pena te dizer lá falando do RPG é que eu trabalho com poesia concreta tem um poeta o Mallarmé que ele fala do lance de dados e é uma coisa que eu fico lidando o tempo todo e eu fiquei pensando nisso no RPG que o lance de dados ele é muito interessante a questão de tipo tem uma narrativa mestra o mestre está ali criando uma história tem todas as narrativas capilares que surgem das ações dos personagens isso é muito legal tipo é como se fosse um livro sendo escrito naquele processo e tem essa questão do acaso a aleatoriedade também que no lance de dados você pode ter um dano crítico e ser atingido por uma sei lá ser atropelado de uma maneira bizarra ficar prostrado do chão sei lá ou de repente o lance de dados é a flecha do calcanhar de Aquiles exatamente o lance de dados é a flecha do calcanhar de Aquiles ou de repente você tira né muito bem e aí que surgem os frentes heróicos é aquela flecha que coxeteia em 30 árvores e atravessa o inimigo de uma maneira incrível espetacular o seu momento lábola de Peter Jackson exatamente exatamente e essa questão da aleatoriedade eu acho que é muito importante porque uma coisa que eu aprendi muito com o Fantástico é que a gente a gente nós somos feitos as nossas escolhas e eu acho que é justamente nesse momento do improviso do acaso que a gente mostra mais claramente a nossa primeira resposta como que a gente eu lembro muito das crianças do Stanger Things na parte da bola de fogo né como que ali naquele embate tipo vai vai o outro não é no desespero desse improviso que você explica mais claramente a sua essência né como que você lida com as coisas você é mais temeroso mais impulsivo eu acho que todos esses jogos sobre esse universo eles ensinam muito sobre sobre como lidar com a vida outra coisa que eu pensei nesse processo é que tipo esses jogos eles ensinam muito pra gente que perder faz parte que você pode de repente ser o herói mas você pode também ter um fracasso momentâneo e eu acho também na questão da fantasia eu vou Galeano ele fala que a ele fala da utopia na verdade que a utopia ela é como se fosse o horizonte você dá dois passos em direção a ela ele dá dois passos adiante mas que é isso que faz você continuar se movendo sempre eu acho que o fantasia tem um pouco disso assim ele é essa utopia essa ideia de que você uma hora pode ser o herói de que algo diferente mágico pode acontecer que a realidade ela é muito mais do que a gente vê no princípio que a nossa racionalidade ela não é não é tudo que existe existe muito mais além disso existe todo o universo lá fora cósmico que pode sei lá ter alienígenas sobrenaturais labigrantianos tem a profundeza abissória dos mares sei lá vai que o futuro está mesmo lá dormindo quem garante que não tem gente que fala que o labigrant realmente estava em contato com os monstros isso aí para dizer que não é real e e que assim se permita nesse sentido porque eu quero fechar com uma frase que eu li recentemente e que eu achei que ela exemplifica bem tudo o que eu queria dizer hoje é a frase de um cara que se chama Teilhard Chardin e ele fala o seguinte ele fala que na escala do cosmos só o fantástico tem condição de ser verdadeiro todo o fantástico ele é tão real quanto tudo que a gente vive quanto as coisas poupáveis elas existem seja no mundo do inconsciente naquelas oito horas que você passa comendo salgadinho tomando barcó dos seus amigos e jogando aquilo é real e de certo modo a vida está acontecendo naquele universo naquele momento acho que era isso que eu tinha para dizer já deve estender um pouco mais eu queria agradecer muito tempo que as pessoas estão queridas e vocês também que estão aqui hoje ah eu não sei se vocês querem estar em contato comigo de uma maneira meu nome é Irana Gaia podem achar no facebook facilmente eu respondo rápidas mensagens se quiserem meu e-mail também podem pedir todas as questões que surgirem quiserem conversar chamar para jogar de repente estamos aí e eu ia terminar dizendo seis coisas que eu acho que são sei lá só para me despedir com carinho de vocês quer dizer que nem todos aqueles esquivagueiros estão perdidos que a força esteja com vocês e que com tudo é dólar de vocês por isso obrigada gente obrigada obrigada